Salve pessoal do canal Primo Canoeiro, estamos fazendo uma pescaria hoje aqui no Rio Taquari e nos deparamos aqui com um animal aqui preso, eu acho que num anzol vamos tentar um pato aqui, um paturi, o lugar aqui é difícil o acesso mas vamos tentar, em nome de Jesus vai dar certo olha lá pessoal, olha lá, caiu na água está preso com um anzol na boca, olha ele lá olha lá pessoal saiu, entrou dentro da água olha lá a linhada pega lá na boca dele pessoal muito difícil para entrar aqui, perigosíssimo olha lá, é um anzol pega na boca dele vou encostar ali o barco, tenta encostar o barco e vou tentar aqui não, calma aí, olha aí olha lá pessoal, está na boca dele está com muita dificuldade para poder se locomover você segura ali, olha lindo, olha ali, você segura ali que eu vou tentar ter acesso aqui meu companheiro está aí, vai fazer o olha lá pessoal está com um anzol com maior dificuldade na boca estou tentando aí vou desligar, hein estou desligando aqui o motor de polpa e... cadê o pato olha aí pessoal, ele está com medo da gente olha lá olha lá pessoal nem o que eu vou fazer não tem um anzol na boca dele a gente já entrou lá para dentro então, mas aí deixa eu fechar aqui o barco, o barco está aberto aqui ele desceu lá para baixo vai ser muito difícil ele entrou lá para dentro eu acho que vai ser sem sucesso, hein pessoal um anzol de gaia na boca do animal mas e ele? cadê ele? você fala que é a alinhadinha? mas agora como que nós vamos entrar aqui, pessoal? meio complicado, hein